Melhorou a previsão do tempo de chuvas para o Brasil em 2024. Esta é a última atualização do NOA, Principal Instituto Climatológico Americano, a rodada de 21 de junho de 2024. Para o mês de julho nós teremos normalidade em toda a parte central do Brasil. Teremos o sul abaixo da média histórica, com anomalia negativa de 40 milímetros, ou seja, menos 40 milímetros, em grande parte do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina, praticamente o do Paraná 40 milímetros abaixo da média histórica, o sudoeste do Paraná menos 60, extremo oeste de Santa Catarina, menos 60, extremo noroeste do Rio Grande do Sul, menos 60. Litoral do Nordeste, um pouquinho abaixo, 10, 20 milímetros abaixo da média, para o mês de julho, partes da Amazônia também. Para o mês de agosto, melhora bem, olha só como melhora, em relação a últimas previsões que nós tínhamos. Nós tínhamos muita perda no Mato Grosso e no sul do país, nós ainda temos perdas de 40 milímetros no sudeste do Mato Grosso do Sul, sudoeste de São Paulo, noroeste de Paraná, mas nós tínhamos anteriormente perdas muito maiores. Noroeste do Rio Grande do Sul, menos 40, partes do litoral baiano também, menos 20, parte da Amazônia, menos 20, 40. Mas nós temos, em compensação, a normalidade na maior parte central do Brasil. Para o mês de setembro, agora setembro, olha só, nós começamos a ter até anomalias positivas, positivas e até 40 milímetros acima da média histórica no litoral paranaense, litoral paulista, Rio de Janeiro. Nós tínhamos anteriormente grandes perdas no Paraná, para o mês de setembro. Nesta rodada, nós já temos ganhos no leste do Paraná e praticamente normalidade em todo o restante do território. Perde o 40 milímetros no extremo sul, sudoeste do Rio Grande do Sul, perdas também no norte do Maranhão, no litoral nordestino, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, em torno de até 20 milímetros. Mas nós temos grandes áreas de normalidade ou quase normalidade. Melhorou muito para o mês de setembro. Vamos para o mês de outubro. Pronto, mês de outubro, olha só o que acontece. Mês de outubro está dando Minas Gerais com mais 40 na parte leste, mais 40, muita chuva acima da média, 40 milímetros. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Goiás, em torno de 10, 20 milímetros acima da média. E também, olha só, que surpresa, sul do Mato Grosso, mais 20 milímetros. As perdas permanecem no Paraná, oeste Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul e sul do São Paulo. Nós já tínhamos perdas, mas perdas muito maiores. E agora o máximo é de 40 milímetros abaixo da média no sul do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Melhorou muito. Agora vamos para o mês de novembro. Novembro, nós temos muitos ganhos, olha só, na Bahia, 40 milímetros da parte central, parte oeste. Oeste, oeste baiano melhorando muito. Minas Gerais, norte e nordeste, leste de Minas Gerais, 40 milímetros acima da média histórica para o mês de novembro. Espírito Santo, 40 milímetros. Sul de Minas Gerais, até 40 milímetros. São Paulo, normal. E aí, olha só o que acontece. Paraná, sul do Paraná, aqui tinha um déficit grande, passa a ter ganhos de até 20 milímetros. Desculpa, 20 milímetros acima da média. Oeste de Santa Catarina também, litoral de Santa Catarina. E aí, o sul do Rio Grande do Sul, centro e sul, perde 40 milímetros. Perde também Paraná, ou desculpa, perde o Maranhão, o Pará, parte leste de Mato Grosso, parte leste da Amazônia, até 20, 40 milímetros. Novembro, vamos para o mês de dezembro. Dezembro, nós temos uma grata surpresa. Muita chuva na Amazônia, acima da média histórica, 40, 60 milímetros. Olha, muita chuva mesmo. Nordeste, muita chuva. Rio Grande do Norte, até mais 60 milímetros no leste do Rio Grande do Norte. E Paraíba, muita chuva, hein? Minas Gerais, as perdas se concentrando no oeste, centro-oeste brasileiro. Mato Grosso, Mato Grosso Sul, e sul do Goiás. Também perde o oeste paranaense, e o oeste de Santa Catarina. Também o sul do Rio Grande do Sul. Em torno de 20, 40 milímetros, essa região. Mas já estamos muito bem, porque a perda era muito maior do que isso. E aí nós temos grandes chuvas no norte do Brasil, nordeste e sudeste. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente, compartilhe. Forte abraço, e até o nosso próximo encontro.